O seu serviço é para lá? Você falou que caiu da máquina, você está em cima da máquina e caiu você. É, a máquina fica alta, né? Aí tem uma escada para descer. Não pode pegar o bicicleta. Qual é? Na hora que descer e sorrigir o pé, aí eu caí. Aí eu caí em cima do braço. Mas os braços não gostam, né? Eu acho que eu estarei aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.